Olá pessoal, eu sou a Andréia, fisioterapeuta, responsável aqui pela Reabilita em Casa. Eu vou mostrar no vídeo de hoje uma cadeira de rodas, que você pode colocar ela na mala do seu carro, mesmo a mala do seu carro sendo bem pequena. Primeiro eu vou falar um pouco da cadeira. Ah, antes disso, curte, compartilha com os amigos, comenta, eu vou adorar responder vocês, as dúvidas que vocês têm, e se inscreva, claro, no nosso canal. Essa cadeira de rodas é uma cadeira em alumínio. Se você quer transportar ela no carro, é melhor que você escolha uma mais leve. Ela, comparada à cadeira de rodas em aço, ela é a mais leve. Então é mais fácil você transportar. A primeira coisa que você deve pensar, eu vou usar a cadeira e vou ter que levá-la de um ponto a outro, e vou estar sempre colocando na mala do carro. Você pensa em alugar ou comprar uma cadeira de rodas que desmonte toda. Eu vou mostrar para vocês depois os detalhes. Porque ela desmontando toda, ela vai caber na mala do carro. Se você escolhe uma cadeira que não desmonta nada, que os pés não saem, que a roda não sai, fica mais difícil, né, gente? Tem que ter uma baita de uma mala do carro. Essa cadeira aqui, ela é um tamanho de assento 44, 44 centímetros, e tem uma capacidade de até 100 quilos. Eu vou mostrar aqui como ela funciona. Aqui tem roda desmontável. Você pressiona aqui e tira a roda. E ela é dobrável. É uma dúvida muito frequente se a cadeira de rodas é dobrável. Sim, todas são dobráveis. Você também tem esse braço aqui que é escamoteável. Ou seja, se você quiser colocar a cadeira de rodas na mesa, por exemplo, de jantar, você tem como tirar. Viram como ficou o tamanho da cadeira? Então você reduz bastante espaço. Agora vamos lá para o carro, que eu vou mostrar para vocês como essa cadeira vai caber na mala. Aqui estamos nós, ó. Essa mala do meu carro, vocês podem ver, é bem pequena. E eu vou colocar a cadeira aqui. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, gente, como ficou perfeita. Ficou bem a cadeira toda. Gostaram do vídeo? Então compartilha com todo mundo que precisa saber disso. Até o próximo.